E aí galera, aqui é o David. Olha, uma ótima novidade pra vocês. O canal Universo Curioso tá concorrendo de novo o prêmio Influenciadores Digitais. A gente ganhou nos anos de 2017 e também em 2019. E a gente tá concorrendo de novo e com a ajuda de vocês, novamente é claro, eu quero pedir que vocês votem lá no canal Universo Curioso pra ganhar esse prêmio pra gente receber lá em São Paulo. E claro, dedicado a todos vocês, porque sem vocês o canal não seria nada. Então segue esse tutorial aí pra ajudar aqui com o canal pra poder a gente ganhar, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, galera. Você clica no primeiro link aqui embaixo na descrição e vai ser direcionado para essa página aqui que eu tô mostrando agora pra vocês. Aí você clica em votar e faz um mini cadastro que é super rápido. É assim, ó. Primeiro você digita o seu nome nesse campo, depois você digita um e-mail válido, tá? Lembrando que tem que ser um e-mail válido. E na empresa você pode deixar em branco, não tem nenhum problema. Seleciona uma dessas opções que você tá vendo aqui na tela e clica em cadastrar. Pronto, depois disso você clica em iniciar votação, tá certo? Agora você clica em pular até a categoria conhecimento e curiosidades, que é a categoria que a gente tá concorrendo, tá? Seleciona o nosso lindo canal Universo Curioso e clica em finalizar votação. E depois clica aqui em finalizar e de novo finalizar votação, tá? E pronto, você acaba de nos ajudar a ganhar esse prêmio maravilhoso. Vamos assistir o vídeo aqui comigo. Não é segredo pra ninguém que as praias são alguns dos destinos mais procurados por aqueles que desejam passar as suas férias em um espaço calmo. Além de um espaço calmo, bonito e também de clima agradável. Bom, no entanto, às vezes estes animados turistas podem encontrar coisas muito incomuns no litoral. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto, tá? Conheça agora as 5 coisas assustadoras encontradas nas praias. O peixe futebol A espécie rara do peixe futebol foi encontrada na costa de uma praia no mês de maio lá na Califórnia, que fica lá nos Estados Unidos. A criatura sobrevive somente no fundo das profundezas escuras do oceano. Bom, a informação veio por meio de uma postagem do Parque Estadual Crystal Cove, que compartilhou aí imagens deste peixe. Ver uma verdadeira espécie como essa é intacta, é muito raro. E não se sabe aí como ou porque esse peixe acabou na costa marinha. O peixe futebol do Pacífico é uma das mais de 200 espécies de tamboril, comumente conhecido como o peixe pescador e possuía dentes afiados e pontiagudos similares aí a cacos de vidro. Devido ao tamanho da criatura e sua formação óssea, uma estrutura no topo da sua cabeça que emite luminosidade para atrair presas na escuridão, o Parque Estadual se distratar de uma fêmea. Bom, a postagem acrescenta que as fêmeas podem chegar até 60 centímetros, enquanto os machos são um pouco menores, com até 25 centímetros. A função do peixe macho é apenas para ajudar na reprodução da espécie. Os machos se agarram à fêmea com os dentes e tornam-se parasitas sexuais. Eventualmente aí coalescendo com a fêmea, até que nada resta de sua forma além de seus testículos para a sua reprodução. Cara, que bizarro. A espécie já foi representada em animações da Disney, como Procurando Nemo, quando Merlin e Dory são atraídos por uma luz na cabeça do predador. O corpo do peixe futebol está detido pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia para que seja então estudada de acordo com o KFSN, o Cemitério no Atlântico. Bom, olhando de cima, ela parece uma grande lombriga perdida no mar aberto. De perto é como se fosse um lugar exótico cheio de curiosidades e lendas. No meio de muitos apelidos, ela é na verdade a Ilha Sable, ou Ilha Sable. Apesar de estar a 200 quilômetros de distância do continente, ela faz parte de um pequeno grupo de ilhas mais afastadas lá do Canadá. Um dos principais motivos pelas quais a ilha é famosa são os vários animais que a tornam um lugar único. Pois é, além disso, ela foi o destino de milhares de embarcações que naufragaram no local ao longo dos séculos, tornando-se assim bastante obscura e também bastante enigmática. Apesar de também ser conhecida como Ilha das Sombras, Sable é popularmente conhecida como o Cemitério do Atlântico. Pois é, ao longo dos séculos, muitos navios naufragaram no local. Desde 1583, mais de 350 naufrágios já foram parar por lá. O motivo que levou os navios para a ilha foi que o local é muito rico para pesca, além de estar também diretamente ligado no caminho entre a navegação entre a América do Norte e também a Europa, o que leva muitos navios a passar em seus arredores. Cadáver ou manequim No ano passado, imagens misteriosas aterrorizaram os moradores de uma região da Flórida lá nos Estados Unidos. Quem passava pela praia de Perdido Cay se deparava com uma cena realmente apavorante, pessoal. Pois é, aparentemente um corpo completamente coberto por crustáceos e algas. Para piorar, o suposto cadáver estava sem o seu... Isso aqui, pessoal, sem a sua cabeça e sem os seus braços. A situação rapidamente viralizou entre os moradores, turistas e também internautas, já que as fotos foram postadas na sua rede social lá no Facebook. A cena horrível foi descoberta por Kathleen, uma voluntária da organização Ocean Hour. Segundo uma das filiais da rede televisiva CBS e IWKRG, uma pessoa chegou até mesmo a contatar a polícia. No entanto, a instituição não governamental esclareceu o caso e tranquilizou os moradores desesperados resistentes aí, na verdade residentes daquela região, após ver aí a proporção na qual as fotografias estavam ganhando. Na verdade, tratava-se de um manequim que havia sido retirado do mar. Cara, dá pra acreditar em uma coisa tão simples e básica, né? Pois é, em uma postagem no Facebook, a Ocean Hour comentou sobre a situação. Ela falou assim, ó. Quanto tempo ele esteve na água coletando crustáceos à vida marinha? Pois é, por muito tempo. E finalizou dizendo que estamos muito felizes por não se tratar de um corpo de verdade. Criaturas sem olhos. Em fevereiro do ano passado, foi encontrada uma carcaça muito curiosa na praia de destiladeiras lá no México. A criatura não identificada parecia ter uma cabeça de golfinho, mas os seus dentes eram mais a verdade aí do que afiados e curvos do que o de um golfinho comum. Além de tudo isso, ele não tinha barbatanas e também não tinha os seus olhos. Moradores do local especulavam aí que a falta de olhos poderia indicar que a criatura viria do fundo do oceano Pacífico, onde a visão não seria realmente necessária para a sobrevivência do animal, já que a luz não chega até lá. Pés desmembrados. O mistério que vinha assombrando os frequentadores da costa do mar de Silá, entre o Canadá e os Estados Unidos, a aparição periódica dos pés humanos na areia das praias parece ter sido finalmente desvendado. Entre os anos de 2007 e 2019, houve o aparecimento de 21 pés aleatórios, todos calçados e completamente desligados dos corpos originais. Os primeiros pés foram encontrados por uma garota e um casal que passeavam pela praia no lado canadense daquele mar, que corre ao longo aí da parte sudoeste da Colômbia Britânica e a parte noroeste do estado norte-americano de Washington. Segundo o legista regional da ilha de Vancouver, Rose Stanton, ambos os pés estavam em decomposição, mas ainda tinham carne, disse a ele a CBC. A esses dois pés, ambos de tamanho 44, seguiram-se outros nos anos seguintes, algum vindo aos pares quase sempre de tênis. Logo, a mídia começou a noticiar o fato com algumas especulações que iam desde a atuação de um serial killer na região até mesmo a tese da máfia que poderia estar se livrando dos corpos no mar. No verão de 2007, a cientista forense chamada Gaye Wanderson da Simon Fraser University estava conduzindo o estudo para que o Centro de Pesquisa da Polícia Canadense para entender a rapidez com que uma vítima de homicídio se decomporia no oceano. O estudo foi feito no mar de Silas, onde o terceiro pé apareceu seis meses depois. A explicação é que qualquer corpo vítima de acidente ou suicídio que afunda no mar é logo atacado por um exército de nacrófagos composto por peixes e crustáceos, mas os crustáceos são bem preguiçosos e têm uma preferência por atacar as partes mais macias do corpo, como são os tornozelos, constituídos principalmente por tecidos moles e ligamentos. No processo, os pés logo se soltam separados pelos peixes. Quanto ao motivo pelo qual os pés começaram a surgir nas praias, somente a partir de 2007, a explicação foi dada por Laura Yazidjan, antropóloga forense da Colômbia Britânica, a National Geographic. Ela disse isso, ó. Foi o novo design dos tênis que passaram a ser confeccionados com espumas mais leves e bolsas de ar nas solas que os tornaram naturalmente flutuáveis. Atualmente, a polícia forense da Colômbia Britânica está utilizando o DNA para ligar os pés às pessoas desaparecidas naquela região. E uma notícia muito boa, pessoal. Nove deles já foram esclarecidos. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas coisas encontradas nas praias? Pois é, eu também não. Então, como deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui para vocês, deixa o like, vai, fortalece com o crescimento do canal. Não se esquece de compartilhar com seu pai, sua mãe, vó, tio, cunhada, mano, com quem você quiser. Porque, afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece, se inscreve se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.